Fala galera, como é que vocês estão? Então é o seguinte, estamos aqui de volta no Fusion for Retro pra trazer pra vocês mais um vídeo aqui da nossa série, né? E dessa vez eu estou aqui de volta na Infected Zone de Off-Road Plaza, porque eu estou fazendo uma missão guia do BEM, né? E pediu pra gente derrotar esses Cloud Breakers aqui, até achar, né, o Energia Cell. Então bora fazer isso aqui, né? Pra eu já começar o vídeo aí fazendo essa missão guia de uma vez. Ok, derrotamos mais um, tá? Também não estava com a Infected Zone. Ok, bom, nesse vídeo eu também pretendo fazer a missão do BEM, né? Onde eu expliquei no último vídeo que os vilões se reúnem e tal, a gente tem que derrotar eles. Então esse episódio eu acho que vai ser bem legal, não sei se vai dar tempo de gravar a missão da Nano da Mindy, né? Igual eu tinha prometido, mas acredito que o vídeo de hoje vai ficar bem legal e vai ter bastante missões interessantes pra gente fazer. Mas ok, bora derrotar esses Cloud Breakers aí, até vim com o Energia Cell. Nossa, tá meio difícil, hein? Mas ok. Bora derrotar mais esse aqui. Ok, finalmente veio aí com a Infected Zone. Ok, a gente tem que voltar lá no Vomex, né? Então enquanto isso eu vou fazer algumas outras missões aqui. E quando eu for, né, fazer alguma outra coisa interessante, eu volto. Bom galera, eu voltei aqui, né? A gente vai fazer agora a Bat on Ben, parte 4, que é aquela parte da missão que eu falei que a gente enfrenta os vilões, né? Onde basicamente o Filjun do Ben acabou enganando o Vilgax, o Mandark e o Macaco Loco roubando dados de cada um deles, né? E eles tão achando que, sei lá, tipo... Por exemplo, o Mandark tá achando que o Macaco Loco tá roubando dados dele. O Macaco Loco tá achando que o Vilgax tá roubando dados dele. E o Vilgax tá achando que o Mandark tá roubando dados dele, né? Então meio que eles tão todos sendo enganados pelo Filjun do Ben. E eles meio que vieram se enfrentar aqui em Off-Road Plaza. Daí o Ben pede pra gente derrotar eles, né? Pra que esse conflito acabe não se tornando grande demais e afete outros lugares. Bom, o Mandark já tá aqui me atacando, né? Então vamos ser obrigados a derrotar ele aí. Cês tão vendo que tem algumas falhas nessa missão? Onde, por exemplo, o Mandark atira Filjun Matter na gente, né? O que não deveria acontecer porque ele não é um Filjun. E além disso, quando a gente derrota ele, a gente também ganha em Filjun Mirror. O que também não era pra acontecer. Mas agora a gente tem que ir lá no Macaco Loco. Cês tão vendo aqui que o Vilgax tá ali, né? Então bora aqui no Macaco Loco. Bom, mas é basicamente o que eu falei, né? Daí cada um deles tá com uma peça aí de uma arma sônica. Que a gente vai usar mais tarde pra entrar no Filjun Lair do Filjun Ben, né? Que acabou causando esse conflito todo aqui. E tá aí o Macaco Loco, né? Meio pequenininho perto dos outros. Mas ok. Vamos aí derrotar ele. Achei estranho que todos eles são do tipo Blastons, né? Não tem muita explicação. Só são do tipo Blastons, né? Não tem... Não tem o real motivo por isso, né? Mas ok. Bora derrotar o Vilgax agora. Bom, ele já tá aqui na frente. Tá bom. Bora aí derrotar. Ok, o bichão já tá aqui, né? Todo bravo. Então bora derrotar ele. Ele é bem grande, né? Como vocês tão vendo aí. Inclusive é maior do que alguns dos Filjuns que a gente enfrenta ao longo do jogo. Mas ok. Derrotamos aí também o Vilgax. Pronto. Agora a gente tem todos os pedaços aí dessa arma sônica, né? Que por incrível que pareça, se os três tivessem trabalhado juntos, eles conseguiriam, né? Reconstruir essa arma sônica. Entrar no Filjun Lair do Filjun Ben, né? Que acabou roubando os dados deles aí. Enganando eles. E poderiam derrotar ele, né? Facilmente. Mas, né? Preferiram... Entrar em conflito e acabou dando tudo errado. Então sobrou tudo pro nosso personagem que vai ter que derrotar aí o Filjun Ben na parte 5 dessa missão. Então acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa missão. E quando eu for fazer outra, eu volto. Tá, galera. Voltei aqui, né? A gente já tá na parte 5 dessa missão. Da Beto Ben, né? E como eu disse, agora a gente vai enfrentar o Filjun do Ben. Então bora usar aqui a arma sônica, né? Pra gente conseguir entrar no Filjun Lair dele. Ok. Confirmos em entrar aí, né? E bora derrotar aí o Filjun do Ben mais uma vez. Pra quem não lembra, a gente acabou derrotando ele no último episódio. Quando a gente pegou o nano do Fogo Foto. E, bom, a gente vai ter que derrotar ele novamente aqui. Tá. Aqui é basicamente o mesmo Filjun Lair que a gente derrotou a Filjun da Gigi. Só que a gente tá fazendo o caminho contrário, né? Porque pra quem lembra... A Filjun da Gigi ficava bem aqui onde a gente acabou de spawnar, né? Mas ok. Bora aí. Prosseguir nosso caminho. Vamos ter que ir derrotando esses Crawl Bars. Versão Boss aí, né? Esse bicho tá bravo mesmo, hein? Bora derrotar ele aí. Tomar cuidado com a Eruption aqui, né? Ok. Prontinho. Tá. Agora a gente tem que ir atrás do Filjun do Ben, né? Acredito eu que ele seja ali no final deste corredor. Mano, é sempre muito chato quando a gente tem que enfrentar esses bosses, assim, no Filjun Lair, né? Ainda mais quando só tem bosses. Porque eles são bem chatinhos de derrotar, como vocês sabem. Mas ok. O Filjun no Ben já tá aqui. Eu já tô vendo ele, né? Então bora derrotar aí. Nosso querido amiguinho que trollou três vilões de uma vez só, né? O cara... O cara é foda mesmo, né? Trollou três vilões de uma vez, mano. Mas ok. Bora derrotar ele aí. O Filjun do Ben é muito bizarro, cara. Ele usa essa jaqueta aí parecida com a do Albido. Mas ainda assim é um pouquinho diferente. Mas ok. Derrotamos aí o Filjun do Ben. E agora é só a gente sair aqui dessa área, né? E ok. Então acho que foi isso essa missão. E quando eu for fazer outra, eu volto. Tá, galera. Eu voltei aqui. Tô fazendo agora a missão Dark Anger Nights, né? Que é basicamente uma missão aqui do meu nível. Tô fazendo a parte 4 dela. Porque eu tenho quase certeza que a gente vai fazer alguma missão envolvendo Fusions aqui. Tá aqui os Oil Ogres, né? Que encheram o saco no último vídeo. Só que agora a gente tá um pouquinho mais forte, né? E a gente pode derrotar eles aí mais facilmente. Ok. Derrotamos aí o Oil Ogres. E tá. A gente tá... Bom, a missão tá pedindo pra gente entrar aqui no portal. Então bora entrar aqui. Bom. Pelo que eu vi, a gente vai derrotar agora o Filjun do Ross Delgado, né? A gente ainda não chegou a entrar em contato com o Ross aqui no jogo. Mas acredito eu que a gente vai, né? Bem daqui a pouco. Nas próximas missões guias. Falar com ele aí, né? Mas ok. Vou tentar usar aqui o nosso querido truque de escalar, né? O Filjun Warp. Porque eu tô aqui com o Dexter. Nossa, eu consegui errar 3 vezes o pulo. Mas ok. Agora sim eu acertei. Tá. Eu vou tentar pular naquela pedra. E dali a gente pula no troço de Filjun aqui. Ok. Bora aqui. Tá. Nesse Filjun lá eu acho que vai dar pra gente subir de boa. Finalmente, né? Depois de tanto tempo. Mas ok. Agora é só a gente achar onde tá aí o Filjun do Ross, né? Nossa. Eu achei que eu ia errar o pulo, mas ok. Tá. O Filjun do Ross já tá aqui na frente. Tá. É só a gente pular em cima dele aqui agora. Ok. Bem de boa aí pra gente chegar aqui. Agora é só derrotar o nosso amiguinho. Tá bem bravo, né? Então bora. Tomar cuidado aí pra não morrer. Mas ok. Não vai ser tão difícil porque ele é nível 23, né? Mas ok. Tá aí. Derrotamos o Filjun do Ross. E agora sim é só sair da área aqui. Ok. Ok, galera. Voltei aqui. E bom. Essa provavelmente vai ser a última parte aqui do vídeo, né? Eu tinha falado agora há pouco que a gente não tinha falado com o Ross ainda, né? E aquela primeira missão guia que eu tinha feito no comecinho do vídeo, né? Eu tinha começado a fazer no caso. A gente tinha que levar pro Vomex. E de lá a gente tem que trazer aqui pro Ross, né? Que vai ser o nosso amiguinho que vai dar as missões guias daqui pra frente. Aqui em Devil's Bluff. Que vai ser a área aí dos próximos vídeos também, né? Então eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo e falowz! Tchau, 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 tchau!